Cara, assim, tem muita coisa pra você comprar lá É incrível Tá falando sério? Claro E assim, é tanta coisa que eu tive que juntar algumas indicações de coisas incríveis De produtos maravilhosos que eu pesquisei Não tô mais entendendo E você precisa ver isso Tem cropped, que é um cropped lindo Tem caneca do clube de vocês É Hellfire, né? Hellfire O que ela tá falando? Tem mochila também, mochila Mochila do nosso tema E essa mochila é de ótima qualidade É, nossas indicações são realmente boas Tem até um boné desse mané E quem é a pessoa que não vai querer um boné igual o meu? Um maluco Não, peraí que tem mais coisa aí Mais cropped lindo Esse também Não é, minha filha? Moletom dos brabos Esse aqui é maneiro mesmo Sim E também tem várias placas deles Maneiro Tem um monte Sim, né? Não, não tem um monte É, tem sim E o que que faz? Acesse o link na descrição É isso aí Eu tô tentando entender Ai, que meleca Vai, bora Se esconde aí Bora, bora, bora Que o vídeo vai começar A gente tem garra Determinação Força de vontade Pra ganhar esse campeonato de basquete A gente só precisa no momento É do apoio de todo mundo E eu quero agradecer Peraí, o Lucas vai jogar? É claro, o Lucas tá na equipe bem na semana passada Que traíra Eu preciso muito ir pra esse jogo Pede pra ele adiar Você enlouqueceu? Algum problema esquisito? Vai ver se eu tô na esquina Sai fora É que ultimamente o Lucas tá meio afastado, sabe? Mas eu e o Mike Só távamos pensando Que podia fazer algumas alterações nessa reunião aí Muito importante Porque ele meio que Pode adiar? Não, não, não Não, não Joga E o que o Lucas seria de mais importante? O jogo de basquete Entendi Que isso? Então o Lucas não vai poder ir na reunião Porque ele tem, sei lá Um joguinho de vôlei E vocês não Acharam nenhum substituto E ainda quer adiar A gente avisou pra ele Mas ele quer ir pra esse jogo de ordem Verdade E do nada ele começou a fazer basquete Ele vai jogar basquete? É, foi isso que eu falei Ele foi obrigado? Porque se ele foi obrigado Significa que ele tá em péssimo caminho Com aqueles bandidos Quero ir logo pra casa Opa Tadinha Eu sou a ridícula, feiosa, metida, feia Tadinha I'm so sorry Da próxima vez Presta mais atenção de onda, tá? Aí não, né? Só a ridícula, metida, feiosa, filha de demogô Ângela Ai O que que é, gatinha? Espera só pra ver Meu Deus, o que que é isso? Você é doida Não liga pra isso, Onze Eu te amo, um beijo O que houve? O que houve? Sai de frente, alunos O que que houve? O que que houve? Jane Quem fez isso com você? Responde, meu bem Eu caí sozinha Mentira Foi aquela cobra Ângela Eu? Eu não Só foi isso Acabou pra você, Ângela Vamos? Vamos pra secretaria Eu? O que que eu fiz agora? Não, mentira, diretora Pera aí, calma aí Fala pra ela, Jane Fala, não fez nada Ô, diretora Tá me machucando Onze, Onze Eu vou te ajudar, tá? Calma Eu conserto pra você se você quiser Não precisa Eu vou consertar a cara dela Você tem que ter certeza absoluta Que vai cair direto Direto na barriga dessa boneca Tá, já entendi Entendeu o que, Joyce? Você nem tá me ouvindo Dá um tempo, já entendi Vem, amores Não olha muito, não Oi Ela é louca? Já tem certeza? Eu vou soltar essa merda agora Mas lembra, não é pra tomar qualquer cuidado Você vai soltar e sair correndo Já entendi Não é pra abaixar, é pra soltar Tu já falou isso É que eu tô nervoso Vai que é um explosivo Se for um explosivo Vai explodir o seu bairro Tá bom Bora fazer a contagem regressiva O que? Tu já soltou? Joyce, me responde pela maldita Joyce, Joyce Joyce, me responde Você não morreu não, né? Joyce Oi Até que enfim, né? O que que tem na boneca? Ah, não tem mais nada Difícil E se a gente fizesse... Um acordo? Tipo o que? Você fala que eu gosto da pessoa que eu gosto E eu falo que você gosta da pessoa que você gosta É, pode dar errado Bora passar esse filme O que? Não Quem vai comprar isso daí? Isso daí veio... É um filme maravilhoso Que não gosta, né? Eu Liga aí Tá Mas vai estar dando jornal, né? Porque essa hora sempre... Uma adolescente líder de torcida que estudava no colégio Hawkins Desapareceu ultimamente Não brinca O que você acha? Eu não sei o que fazer agora Mano, fala a verdade Falar a verdade? Não tem como eu falar a verdade Mas você tem que dar um jeito de falar a verdade O que você faria? Eu falaria a verdade A verdade É A verdade É É isso Ah, tá bom Não é tão simples assim Porque se eu falar o que eu quero realmente Ela vai largar o que ela tem hoje A vida dela E vai vir atrás de mim E eu não posso fazer isso com a Nancy Mas aí vocês vão ficar desse jeito horrível Eu sei lá E vai terminar com ela aos poucos? É É isso aí Ah não, cara E o que eu vou fazer? Vai ligar pra ela agora Sério? Tô falando Vai lá logo Oi, Jane Onde é que você escondeu esse gatinho? Sai Angela Sim Esse é o Mike Meu namorado Entendi Meu nome é Angela Prazer O prazer é meu É muito bom saber que a Jane tem uma amiga, sabe? É bem legal Amiga Não Sim Vem, amiga Não, não Chega por hoje Não, eu quero ficar com o Mike Não, não Vem se divertir com a Jane Vamos, Jane Vai ser legal Boa tarde O Lucas tá por aí? Não, não está Espera aí, minha filha Bom Você não sabe pra onde ele for? Eu não faço ideia? Não E eu nem quero saber Nem me interessa Não sabe mesmo? É que eu também tava procurando o Dustin Aquele seu amigo que joga esses negócios aí O que eu tenho a ver? Talvez porque você seja irmã? Talvez Olha aqui, querido Que eu não faço ideia de quem é você Eu não vejo o Lucas há duas semanas Quando ele não voltar pra casa Ele vai ver só Eu tô ajudando ele a escapar Não quer dizer que eu sei onde ele está E caso você veja ele na rua Manda ele voltar pra casa Porque se ele demorar mais dois dias Eu vou aumentar pra 500 reais Você sabe o quanto meus pais estão falando no meu ouvido? Eu acho que você não sabe Caso você queira ajuda pra achar eles Me dá dinheiro Eu quero sair daqui Max Vai dar tudo certo Na tua cabeça Só se a gente for no cemitério Isso Nem pensar, não Não Não, não Você perdeu o que? Perdeu o juízo? Tá ficando maluca? Max, me espera Me espera Oh, você não vai em lugar nenhum sem permissão Você vai me levar Quem falou essa mentira sem cabimento? Olha só, talvez seja um dos últimos dias da minha vida Eu quero fazer o que eu realmente quero fazer antes de morrer Você não vai morrer não É mesmo? Eu não vou deixar Que fofo Parou Daqui a pouco eu vejo aquele lixo do Vecna me pegar E vocês não vão saber o que fazer Isso não existe Quando aparecer você vai ver Abre a porta Ah, não Eu conheço um bom advogado Meu Deus, eu não acredito Olha Se acontecer alguma coisa Eu vou ser preso Ai, sai perto de mim Acorda 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 Nancy Robbins Estou na escuta A Max está em perigo Caraca Robin Peraí, eu acho que o senhor não entendeu É A nossa amiga, ela corre um grande perigo Um grande perigo mesmo Isso é um bando de bobagem Ah, então cala a boca O senhor não está entendendo Nancy, Nancy Aqui, conversando com o cara Ele falou que na hora do acontecimento Lá das coisas malucas Ele cantava uma música E essa música pode salvar Max Acorda Aqui Pra que tudo isso? Qual é a música favorita dela? Sei lá, mano, eu não sei não A Robin falou que música Ai, dane-se Não estou mais entendendo Qual é a música favorita? Max 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 Max